Música Nesta semana o setor de ciências sociais aplicadas da Unicentro promoveu a primeira amostra empresarial que envolveu empresas, professores e alunos de várias áreas. Aproximar o estudante de graduação com o mercado de trabalho. Com esse objetivo foi realizada a primeira amostra empresarial que aconteceu na Unicentro. O objetivo maior nosso, a intenção era de uma aproximação das organizações produtivas e das demais instituições com a universidade, com a finalidade de proporcionar aos nossos alunos conhecerem os seus potenciais empregadores no futuro. Durante dois dias, alunos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, secretariado executivo e serviço social tem a oportunidade de conhecer melhor as empresas de Guarapuava e região. A amostra empresarial nos proporciona uma visão geral de várias empresas. Cada acadêmico vai ter a oportunidade de conhecer melhor, conhecer a fundo quatro empresas que podem ser as empresas onde ele vai trabalhar depois. No total, participaram 11 empresas que trouxeram e apresentaram o seu ambiente e modo de trabalho aos acadêmicos. É importante para já ir abrindo o leque deles como profissionais e também como investidores. É de extrema importância em função de auxiliar ou até mesmo dar um foco para que esses profissionais que estão se formando busquem também a parte prática para irem também além da capacitação na universidade e também já vislumbrando a carreira que eles querem seguir. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto